Olha, tráfico, dois presos e uma menor detida em Cambé. Policiais militares prenderam neste final de semana o Júlio César Pereira Luiz, 27 anos, e também o Wesley Pereira Graciano, 20 anos. Mais uma menor de 14 anos, acusados de tráfico de entropescentes na rua Josiane Alves Rodrigues, lá no Jardim Anelis, em Cambé. Foram apreendidos mais de 1.500 pinos de empendorfes, os empendorfes, aqueles pininhos, viu, Diego? Os caras estão colocando crack e cocaína dentro, né? Já faz tempo, né? Isso. 21 porções de maconha e mais 10 pinos de cocaína cheios, além de dinheiro trocado.